Oi, tudo bem com você? Com certeza você já sabe a importância de um esfoliante facial. A gente sabe que ele remove células mortas também, pra tirar essas células de todo o creme que a gente usar, seja protetor solar, hidratante ou qualquer outro, pra pele absorver melhor. Se a gente não esfoliar a pele, de nada adianta usar só os cremes, né? A gente tem que remover as células mortas que estão atrapalhando a nossa pele. E também, o esfoliante, ele já evita rugas, linhas de expressões, né? Porque tira aquela camada de pele velha, né? Aquelas células mortas. Então, gente, olha só esse esfoliante. Olha só que prefeito. Esse esfoliante, ele tem águas marinhas, eu ia falar. Ele tem algas marinhas, gente. Ele tem Kwid Gel BRM, que são três tipos de algas marinhas, que aumentam a autoproteção da pele e regenera a pele, e age contra a radiação e o estresse oxidativo. Gente, perfeito, né? As micros esferas dele são de politileno. Essas esferas esfoliam removendo as células mortas sem agredir a sua pele. E também tem Poliquartênio 7, que é um agente condicionante que promove a hidratação da pele. Ou seja, além de estar ali removendo as suas células mortas, ele já vai estar hidratando a sua pele. Então, né, não tem nem o que falar. Também tem o Agidil NL50, que previne o ressecamento da pele. Gente, você não vai estar só removendo as células mortas, igual eu falei. Você vai estar já hidratando, evitando o ressecamento da sua pele. Então, é perfeito, gente. Tá imperdível. Olha, você pode encontrar ele no site da Americanas. Clica ali no pressão, que você vai encontrar ele por, olha só, R$10,99. Gente, R$10,99. O tanto de coisas maravilhosas que esse esfoliante tem, esse sabonete esfoliante tem, é isso. Porque ele também é um sabonete, né? Ele não é só o esfoliante. Ele já vai limpar a sua pele duas vezes, né? Limpar do dia a dia, e já esfoliar. Então, gente, é perfeito. R$10,99. Clica no primeiro link da descrição. Mas, gente, aproveita. É aquilo que eu sempre digo, porque a qualquer momento, hoje que eu tô... Você tá vendo esse vídeo, tá esse preço. Dependendo de quando você esteja vendo, não vai estar mais. Então, os preços mudam, o estoque acaba. Então, aproveita, gente. E me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, porque lá eu tô sempre postando ofertas do dia, descontos, cupom de desconto que não tem aqui, gente. As melhores divulgações pra você ficar por dentro de tudo. Preço baixo, né? Economizar e com produtos de qualidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.